Filho, 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 cadê tu, filho, chegamos, filho, cadê o nosso filho? Eu falei pra ele ficar em casa. Ah, você tá brincando comigo que você perdeu o nosso filho. Eu não perdi ninguém, eu falei pra ele ficar em casa que eu ia lá pegar o Pikachu. Meu Deus. Ah, eu não acredito, agora eu vou ter que salvar o nosso filho e o Pikachu. Parabéns. Então parabéns o quê? Eu tenho culpa se o nosso filho é metido. Você conseguiu perder o nosso filho. Eu não perdi, eu falei pra ele ficar em casa. Você perdeu, ele não tá aqui, então você perdeu ele. Não, mas eu falei pra ele, espera aqui que eu vou lá entregar o Pikachu e pegar sua mãe, já volto. Agora a gente vai ter que salvar o Pikachu e ele. Meu Deus. Tá, a gente vai ter que ir atrás. Eu vou ir lá, vai. Ai, meu Deus, eles prenderam o Pikachu naquele tipo de gaiola, jaula, não sei. Meu Deus, eles pegaram até a Pokébola do Pikachu. O meu pai deu até a Pokébola do Pikachu pra eles. Meu Deus do céu. Ai, mas beleza. Ai, eu vou ali. Eu vou tentar ali resgatar o Pikachu. Calma, calma, eles tão ali ainda, será? Será que não tem ninguém aqui cuidando deles? Meu Deus, eles não me viram. Meu Deus. Eu fiz tudo aquele barulho e ninguém me viu. Sério isso? Sério isso? Que eu sei tão fácil em pegar o Pikachu? Calma, Pikachu. Pikachu, calma, eu vou te salvar. Calma, 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 calma. Calma, calma. Beleza, beleza. Boa, Pikachu. Boa, Pikachu. Peguei essa Pokébola. Beleza. Vambora. Vambora, Pikachu. Vambora, Pikachu. Vambora, vambora. Vambora daqui, vambora daqui. Vambora daqui. Meu Deus do céu. Nossa, meu pai vai ficar muito bravo comigo e ele vai ficar muito feliz porque eu salvei tudo. Meu Deus, eu tenho que ir embora daqui. Meu Deus. Vambora. Vambora. Tenho que tomar cuidado pros guardas não me verem. Xiu, galera. Xiu. Xiu. Ninguém pode ver a gente. Tem um Magmar. Tem um Eboar ali. Tem um Galdunck. Tem um Magmar. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Eu tenho que ir pra casa. Eu tenho que ir pra casa aqui. Ai, depois que eu passar aquela ponte ali, eu já tô de boa. Já tô tranquilão. Beleza. Beleza, vamos. Vamos. Isso. Isso. E agora. Beleza. Beleza. Escapei. Escapei a esconderijo da Keep Rocket. Escapei a esconderijo da Keep Rocket. Agora é só voltar pra casa. Só voltar pra casa e tudo vai ficar bem. Ufa. Nossa. Muito obrigado a todo mundo aí, velho. Nossa senhora. Vocês salvaram o dia hoje mesmo. Então, bora pra casa. Vai. Ai, meu pai vai ficar muito feliz. Eu consegui salvar o Pikachu dele. Então, take a fake na Pokébola. Ai. Ai, meu pai vai ficar muito feliz comigo. Oi, pai. Oi, pai. O quê? Nossa, pai. Você tá bravo comigo? Onde você tava? Onde você tava? Eu tava na base da Keep Rocket, pai. Você tá maluco? Ah, pai. Minha mãe foi sequestrada. Tive que ir lá ajudar. O quê? Não. Eu falei pra você ficar em casa. Eu não falei? Ah, falou. Mas o Froak quis ir. Você vai ficar de castigo. Por que de castigo? Eu salvei o seu Pikachu. O quê? Hum? Eu salvei o seu Pikachu. Tó a Pokébola do Pikachu. Ele tá aí dentro. Quem deixou você sair de casa? Ah, ninguém deixou. Mas eu fui, ué. Mas não tem que deixar? Ninguém tem que deixar você sair de casa? Ah, pai. Minha mãe foi sequestrada. O meu pai sai correndo. Não, eu falei. Eu falei. Não, eu quero saber. Eu falei pra você ficar em casa. Não falei? Falou. Você não vai me obedecer? Ah, vou, pai. Mas eu levei o reforço. Você não. Não. Mas o quê? Ai, pai. Eu salvei o seu Pikachu. Não, mas o quê? Você botou em risco a sua vida. Você botou em risco a vida do Pikachu. Botou em risco a vida de todos nós. Ah, pai, mas eu levei o reforço. Por isso que eu não fiquei com medo. Que reforço? Ah, o seu Infernape, pai. Você não pegou um dos meus pokémons favoritos. Ah, peguei. Ele me obedeceu. Onde é que você achou minhas pokebolas? Ah, lá no seu armário, pai. Você não mexeu nas minhas coisas. Mexi. Mas eu peguei, pai. Eu derrotei a equipe Robin Sons. Você tá de castigo durante um mês. Ah, não, pai. Você não vai sair pra sua jornada pokémon durante um mês. Eu vou sim. Não vai? Então se eu não sair, eu vou parar minha jornada pokémon. Você que escolhe. Tá bom, mas você tá de castigo. Tá bom, eu vou ficar sem televisão, então. Não, vai estar de castigo. Não, sem televisão. Não vai sair de casa durante um mês. E outra coisa? Hum. Vem cá, dá um abraço. Por quê? Eu falei pra você não ir. Fique em casa. Sua mãe quase tirou minha cabeça fora, seu filho da mãe. Mas cadê a mamãe, pai? Ela tá lá dentro. Mas ela tá brava. Tá, ela quer me matar. Você saiu de casa sem avisar. Mas pai, por que tudo é minha culpa? Eu só queria ajudar. Eu não falei pra você ficar em casa, seu filho da mãe. Mas eu queria ajudar, pai. O Fro... Não, eu não... Não, não era pra você ajudar. Você botou a sua vida em risco, a minha vida em risco, a vida de todo mundo em risco. Entendeu? Mas pai, o Fro queria ir. E o Fro... Não, mais nada, mais nada, mais nada, entendeu? Mas sim, pai. Não, eu tô... Ó, eu tô bravo com você. Eu tô bravo com você. Por quê? Tá bom? Ó, ó, Pichu. O Pichu ajudou também. Ô, Pichu, por que você deixou ele fazer isso, Pichu? Ele quis ir, pai. Vai, Pikachu. Fala aí com eles, vai. Ó, Pichu, olha aí, ó. Ô, filho. Hum. Ó, não faz isso nunca mais, tá bom? Tá bom, pai. Mas eu tenho que te falar uma coisa também, pai. Hum. Olha aqui. Calma aí, pai. Eu tenho que te mostrar uma coisa. Que coisa? O Fro que evoluiu. O Fro que evoluiu pra Frogadire? Sim, pai. Ele tá muito... Olha como ele tá sinistro, pai. Ó, o Greninja. Ó, o Greninja nunca é legal com o Fro... Mas olha só como eles são parecidinhos. Olha como eles são igualzinhos. Ó. Só que o... Você vai ser assim daqui uns dias. Daqui uns dias você vai ser assim. Relaxa, viu? Mas, pai, eu quero ver a mamãe. Faz tanto tempo que eu não vejo ela. Desde que você vai pra minha jornada Pokémon. Ó, mas é o seguinte. Escuta. Ela tá brava. Ela vai tirar seu pescoço fora. Não, ela vai tirar o seu pescoço. Você que não cuidou de mim. Mas você vai... Ela vai tirar seu pescoço fora também. Porque ela que te dá educação também. Não, mas você que não cuidou de mim tava na sua responsabilidade. Ela te dá educação também. Não, tá na sua responsabilidade. Você vai ver se ela não vai brigar contigo. Você vai ver se ela não vai brigar contigo. Não, não vai brigar comigo, não. Quer apostar? Quer apostar um x? Quer pagar um sorvete? Vamos apostar um sorvete? Ah, tá. Tá apostado o sorvetinho. Cadê a mamãe? Oi, mamãe. Que saudade. Oi, olho. Oi. Briga com ele. Eu vou arrancar a sua cabeça. É a cabeça do seu pai. Não, mãe. Tá me devendo um sorvetinho, hein, filho. Onde que você tava? Eu fui te salvar. Meu Deus, não fale mais isso. Eu tava na base da equipe Rockets, mãe. Você tá de castigo. Você tá de castigo. Não, não. Filho, tá de castigo. Tá de castigo. Agora é os dois contra mim? É, porque você não era pra ter feito isso. Era pra você ficar em casa e acabou com... Você obedeceu seu pai. Mas eu fui te salvar, mamãe. Não, tá bom. Você me deixou preocupada. Você piorou a situação pra você. É. Tudo minha culpa, então? O legal é que eu nem preciso fazer nada. Sua mãe briga tudo contigo. Ah, mas... Você também. Não provoca. O pai, você lembra o que você prometeu pra mim quando chegasse em casa? O quê? O papai rola quiete. Dá um beijo na minha frente, mamãe. Vai, vai. Um beijinho. É... Eu tô lavando a louça. Vai, mãe. Vai, pai. Ai, meu Deus. Eu tenho que lavar a louça. Vai logo. Um beijinho. Vai. Ó. Eu nunca vi. Olha, você só vai ver isso essa vez na sua vida. Ai, tá bom. Vai. Eu quero ver logo. Fecha o olho. Fechei. Me fechou. Eu tô vendo que tá aberto. Feche o olho. Ah, eu fechei. Fechei. Ai, meus pais são muito fofinhos. Agora eu vou... Agora vai pro seu quarto e você tá de castigo. Ai, tá bom. Mas eu... Durante um mês. Não, que mês. Não, não. Vai. Nossa. Vocês não sabem fechar a porta, não? Um mês aí dentro. Que é? Ai, tá bom. Ô, mamãe. Só uma coisa. Não, nada de uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é tão forte. Tem um Del Pox. Como que a equipe Rocket te pegou? Ah, eu tava dormindo. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou dormir também. Ai, meu Deus do céu. Boa noite. Amanhã eu vou voltar pra minha jornada, tá bom? Tá bom. Você tá de castigo. Você acorda e vai pra escola de volta. Ai, tá bom. Tchau. Tchau. Ai, ainda bem que deu tudo certo. Meu pai tá bem. Minha mãe tá bem. Tá todo mundo bem. E eu tô com o Infernape do meu pai. Ainda não vou devolver, não. Tá, pai. Meu Infernape. Já, meu Pokémon. Não. Depois eu te dou, pai. Último dia. Último dia. Vai, você é o quarto. Tá bom. Tá de castigo. Não. Tá. Ai, como. Nossa. Tchau. Boa noite. Vocês não estavam pedindo beijo? Então, teve o beijo. Teve o beijo. Aleluia. Então, mano. Eu espero que vocês tenham curtido, mano. Que foi complicado fazer esse episódio, mano. Juntar uma galera pra fazer, mano. E, finalmente, a Serena apareceu na nossa série. Então, mano. Eu quero muito like. Eu quero um recorde de like nesse episódio, mano. Porque esse episódio ficou muito foda. Então, mano. Eu quero, mano. Mais de 10 mil likes nesse episódio, mano. Porque, mano. A gente tem muita visualização nessa série. Mas tem gente que não deixa o like, mano. Então, velho. Deixa muito like no vídeo. Porque eu quero muito like. Beleza? Então, mano. Se você curtiu, sabe. Deixa aí embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Demorou, galera? Então, mano. Tamo junto, beleza? Tamo junto mesmo. Quem tiver alguma ideia pra série, mano. Pode deixar nos comentários. E não esqueça de acompanhar as outras séries do canal. Demorou? Então, é isso aí, meus amores. Eu amo vocês. Um beijo pra vocês. E tamo junto, viu?